Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem e já aconteceram novos vazamentos de possíveis skins e também novidades que a gente vai estar recebendo com a temporada 9. Além de um possível novo pack relacionado à skin do Iconic e também uma habilidade que você pode escolher carregar nas suas costas a sua picareta ao invés da sua mochila. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos começar! E antes de começar esse vídeo, eu só queria comentar duas coisas com vocês. A primeira é que eu realmente tentei uma vitória royale no chão é lava, mas a lava tira muito dano, não é complicado você enfrentar outros esquadrões, mas a lava sempre me matou. E outra coisa também, da última vez eu fiz essa brincadeira aqui, muitos acertaram, muitos erraram e eu vou fazê-la de novo nessa virada de temporada. Cada um desses números representa uma plataforma que pode acabar vazando, assim como todas as temporadas anteriores, uma skin do passe de batalha ou o novo passe de batalha um pouco antes da hora. Da última vez foi o Xbox e agora quem vai ser o culpado? Deixa aqui embaixo o seu comentário com o número da plataforma que você acha que vai ser a responsável por vazar alguma coisa dessa próxima temporada antes do tempo. Bom, então como vocês sabem, a partir dessa segunda-feira, às 11 da manhã, a gente tem recebido os novos teasers da temporada 9. Na segunda-feira a gente recebeu esse primeiro teaser mostrando a letra N e essa skin aqui do passe de batalha. No teaser de hoje a gente recebeu a letra E com uma nova skin. E agora, amanhã, falta o último teaser, possivelmente com outra skin e outra letra. Algumas especulações sugerem que vai estar escrito a palavra new ou neo. E bom, como vocês sabem, o Donald Mustard, que é o diretor criativo da Epic Games, sempre acaba publicando alguma dica ou alguma pista a respeito das novidades que acontecem no jogo. Junto com o teaser de hoje, ele publicou um comentário escrito, das cinzas. Ou seja, pelo que parece, algo vai se reerguer das cinzas. Será que ele tá se referindo então a Torres Tortas e Via do Varejo? Possivelmente, afinal, o jogo não pode ficar sem uma Torres Tortas. Ela tá aí praticamente desde o início do jogo, era uma referência pra todos os jogadores. E até agora a galera tá um pouco perdida, não sabendo aonde cair exatamente, já que não tem Torres Tortas. E é lógico que se a Epic Games tomou confiança pra remover Torres Tortas e Via do Varejo ao mesmo tempo, possivelmente eles estão planejando uma área muito melhor. E como dá pra perceber aí, todos os teasers, a Epic Games coloca a palavra futuro, o primeiro deles dizendo que o futuro é desconhecido, o segundo teaser dizendo que o futuro é brilhante, e amanhã que o futuro é mais alguma coisa. Bom, de qualquer modo, isso representa então que realmente a próxima temporada vai se passar com uma temática de futuro. Tanto assim que essa skin aí do segundo teaser dá pra ver que é algo realmente bem futurista. E outro detalhe também, como vocês sabem, as novas skins da Epic Games em geral sempre vêm em cima de algum personagem já existente, por exemplo, as skins default do jogo. E essa skin aí que vocês estão vendo nesse teaser não me parece ser nenhuma das skins default. Se alguém achar que é default, deixa aí nos comentários pra eu saber, mas pelo que parece, a gente vai estar recebendo possivelmente um novo modelo de skins. Não sei se novas defaults, mas essa skin aí definitivamente não me parece com nenhuma que a gente já tem. E quando eu me refiro à skin, eu não tô me referindo à roupa que ela tá usando, e sim ao modelo 3D que eles utilizam, tá? Bom, e outro detalhe também que a gente não pode esquecer, em uma das atualizações que aconteceram no final da temporada, a Epic Games liberou, no modo criativo, estilos de construção com uma temática base militar. E junto com esse lançamento, a Epic Games já informou que isso seria um lançamento, um premiere apenas no modo criativo, antes que essas bases militares e esse tema chegassem até o Battle Royale. Ou seja, sim, eles iam trazer isso pro jogo, não chegou na temporada 8, o que significa que na próxima temporada 9, a gente vai estar vendo possivelmente algo muito relacionado a bases militares. E como dá pra ver nesse teaser aí de hoje, isso daí representa pra mim, muito claramente, um tipo de piloto de alguma coisa, possivelmente uma nave ou algo assim. Não só uma nave, mas também um veículo futurista, né? Afinal, provavelmente essa temporada vai ter o tema futuro, então tudo tem relação. E falando sobre o último teaser, que deve ser liberado amanhã, por volta das 11 da manhã pra gente aqui no Brasil, o último teaser pode ser algo relacionado com isso, se for a palavra NEL. É lógico, isso aí foi uma montagem, feito por um leaker, mas faria muito sentido. Aliás, essa skin aí, da Gemini, eu já comentei com vocês, possivelmente vai ser uma skin do passe de batalha. E se você ainda não sabe do que eu tô falando, confere o link do vídeo que tá aqui em cima da tela e também na descrição. Bom, como vocês sabem, virada de temporada sempre acontece em muitos vazamentos, a maior parte deles são falsos, são clickbaits e coisas assim, então a gente não tem como confirmar a veracidade de cada um deles. Mas aqui tem dois leaks que eu achei bem interessante pra mostrar pra vocês. O primeiro deles aqui é em uma das lojas do jogo, onde você pode ver um possível bundle aí com a skin do Iconic, só que na versão do K-Pop. Como vocês se lembram, há muito tempo a gente recebeu essa skin nos arquivos do jogo, ela nunca chegou a ser lançada, a gente recebeu a versão feminina dela como uma das skins do passe de batalha, e essa aí ficou esquecida, se tornando a skin do Iconic com uma versão diferente de vestimenta. E nesse possível bundle aí, é o All Nighter Bundle. Ele vira então com um pouco de XP e 500 V-Bucks. É lógico, essa imagem aí não tem como confirmar se ela é real ou não, mas me parece ser bastante autêntica. É lógico, a galera consegue editar muito bem as coisas, então a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. E se você acha que isso daí pode ser real ou não, deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião, afinal muitas pessoas acreditam, muitas não acreditam, eu prefiro esperar pra ver realmente acontecer. Eu não sei se a Epic Games realmente utilizaria essa skin, afinal ela é muito similar com a Iconic skin, só muda roupa, então eu acho que isso daí poderia entrar mais como um estilo desbloqueável pra skin do Iconic. Bom, isso aí é a minha opinião, deixa a sua opinião aí nos comentários que eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir. E outro detalhe também, pra quem já é um pouco mais apressado, segundo a loja da Playstation Store, eles já informam a data de início e de fim da temporada 9. A temporada 9 de Fortnite vai se iniciar então oficialmente dia 9 de maio, segundo horário da loja aí é 11 da manhã, mas possivelmente em algum outro país, então a hora aqui no Brasil vai ser diferente. Geralmente a atualização acontece de manhã, então não se preocupem, vai ser por volta das 9 horas, provavelmente. De qualquer modo, acompanhem aqui o canal nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição e eu vou informar todos os detalhes pra vocês. Bom, e a data final da temporada 9, quando a gente vai receber a temporada 10, vai ser exatamente, segundo a contagem oficial de Fortnite na loja da Playstation, no dia 1º de agosto, uma quinta-feira também. Então se você também achou a temporada 8 muito curta, não se preocupa, porque a temporada 9, pelo que parece, vai ter duas semanas a mais do que essa última que a gente teve. Ou seja, ela vai ser sim mais longa, e isso se a Epic Games não prolongar, porque sempre acontece um pouquinho mais como, por exemplo, o evento prorrogação, ou fim de semana com XP em dobro e coisas assim. Bom, então já guardem essas datas, dia 9 de maio, início da temporada 9, dia 1º de agosto, início da temporada 10. Bom, e também tá acontecendo outro vazamento, que me parece ser bastante autêntico. Muitas pessoas acreditam que tenha relação com o jogo, e muitas que não tem relação. Uma provedora de telecomunicações americana, que muitos de vocês devem conhecer, ela se chama AT&T, eles publicaram stories no Instagram, mostrando uma possível skin e uma possível nova habilidade de Fortnite na temporada 9. E o history em questão é exatamente esse que vocês estão vendo aí na tela. Ele mostra uma personagem em 3D em cima de uma plataforma, escrito Dummy Play. E em seguida, a mesma personagem de pé, fazendo uma espécie de emote, escrito Smart Play. E em seguida vem a propaganda deles, comentando a respeito da internet que eles oferecem pra sua casa. Bom, isso daí, logo que alguns jogadores viram, relacionaram imediatamente com Fortnite. E a partir disso, esse history viralizou, e muitos jogadores estão comentando em várias redes sociais. A princípio, isso aí pode ser somente uma propaganda que eles fizeram, sem relação com Fortnite, apesar de ter uma semelhança muito grande. Ou realmente pode ser, sim, uma skin da temporada 9, mostrando uma futura relação entre Fortnite e AT&T. Bom, de qualquer modo, não tem como confirmar se isso daí, apesar de ser uma propaganda real, tem relação ou não com uma temporada 9 do jogo. Na minha opinião, pode ser que sim, principalmente considerando a skin do teaser que a gente recebeu hoje. Se vocês repararem, é uma skin com um rosto totalmente diferente, e também com um traje mais futurista. E outro detalhe também, é que esse personagem aí da propaganda da AT&T tá fazendo um emote, que eu imagino perfeitamente com Fortnite. E além disso, como vocês podem ver, ela tá carregando uma picareta nas costas. Ou seja, se isso realmente tiver uma relação com Fortnite, a gente já sabe o que vai acontecer na temporada 9, que é uma nova funcionalidade, onde você pode escolher carregar nas suas costas, a sua picareta ou uma mochila. O que faria muito sentido e realmente seria muito legal. Se isso não tiver relação com Fortnite, com certeza Epic Games pode levar isso daí como um concept, porque nada mais legal do que você carregar a sua picareta nas costas. Afinal, você paga na loja de itens por uma picareta diferente, você quer que os outros vejam, então nada melhor do que levar ela nas suas costas, que também é um opcional, além da mochila. Eu, particularmente, não gosto de usar mochilas, mas eu usaria sim a picareta nas costas, afinal, seria muito legal exatamente como você carregar uma arma, uma sniper ou uma shotgun nas suas costas. Deixaria o jogo muito mais divertido e os visuais bem mais legais. Bom, então é isso aí. Vocês sabem agora o que acontece com esse vazamento aí da AT&T. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu comentário dizendo o que você achou. Se isso aí pode ser um vazamento real, onde a AT&T acabou mostrando um novo emote e uma nova skin da temporada 9, ou se é somente uma coincidência, se é somente um personagem que eles criaram em 3D pra fazer a propaganda deles. Bom, na minha opinião, propaganda ou não, tem muita semelhança com o jogo sim. Picareta nas costas, fazendo um emote, o estilo futurista, e em cima de uma plataforma como se parece à plataforma do lobby do jogo. Se não foi algum tipo de crossover aí ou a AT&T deixou vazar, com certeza eles utilizaram aí esse momento de virada de temporada pra conseguir uma boa atenção do público, o que definitivamente conseguiu mundialmente. Bom, então a princípio, essas eram as informações que eu queria passar pra vocês. Lembrando que você pode sempre utilizar o meu código de criador na loja de itens do jogo, você não paga absolutamente nada por isso, basta você ir na loja de itens, clicar no botão apoiar um criador e colocar o meu código INSIDEROFICIAL. E assim, sempre que você fizer uma compra na loja de itens do jogo, você não gasta nada além do que gastaria, dá uma grande ajuda pro canal e pode concorrer a premiações diárias aqui. E pra participar é bem simples, basta você gravar um vídeo do momento da sua compra e publicar em uma rede social, Facebook, Twitter ou Instagram, usando a hashtag Apoie o Insider. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima!